Que vive a cantar, alegre a embalar, seu sonho infantil, ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Sábado, dia 29 de novembro de 1986. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do ABC. A turma de 1986. Agora vamos assistir a solenidade de formatura com a apresentação de Álvaro Queiroz. Os professores são bem profissionais. As profissionais estão na educação pré-escolar, estão com eles lá, mas podem ser aí. Pronto e mede, pronto. De acordo com a nossa programação, nós teremos iniciado a entrada dos alunos ao som do índio do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. O Colégio Guido, numa tarde de festa, se prepara para formar os novos doutores do Colégio. Senhoras e Senhores, Pesados Pais, a festinha de hoje é muita emotiva para todos nós, Pais e Mestres. Bem sei que muitos de vocês já deixaram derramar lágrimas furtivas de emoção para a presença dessas criancinhas que no dia de hoje tem a sua primeira vitória com esse preparada essa sessão de consagração dos primeiros doutores do doutor Ivo ABC do ano 1986. Em todas essas palavras emocionadas do diretor do Colégio Guido de Fogalã, nós iremos dar continuidade a esta sessão de formatura dos doutores do Ivo ABC, convidando a oradora da turma Mariana de Carvalho Coelho para o discurso de formatura. Pais e Teófone, diretor do Colégio Guido, professora Teônia, vice-diretora, professora Teonor, coordenadora do primário, meus senhores e senhoras, caros coleguinhas, hoje realizamos o nosso sonho de ser um doutor do ABC. Meus coleguinhas, agradecemos esta vitória alcançada pela dedicação das dias Cláudio Neto e Regina e Neide Rosa para que realizassemos o nosso primeiro ideal, atravessando a porta do Saber. Já estamos lendo e escrevendo, porque para o ano temos mais livros para estudar e mais atividades para fazer. Gostamos muito do Colégio Guido, eu também gosto muito de todos os meus coleguinhas da turma e com muitas saudades que vamos deixar a turma da alfabetização, principalmente das nossas titias Cláudio Neto e Regina, que muito souberam nos ensinar. Muito obrigado. A aluna Mariana de Carvalho Coelho, que ficará registrada para sempre nos anais do Velho Casarão e registrado e documentado aqui neste evento de formatura do Colégio Guido. E agora terá lugar, nesta solenidade, a bênção dos anéis, dos doutores do ABC. Abençoar os senhores e senhores, que eles façam significado para cada um, para cada uma dessas crianças, uma nova vida que cada vez maior é a nova, a primeira é o Saber. O Espírito e o Espírito e o Espírito e o Espírito e o Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. Não, é esse. Carlos Diego. Cláudia Espírito Santo. Obrigado. Rafael Dias de Alcântara. Meu lado está a professora Maria Teônia, vice-diretora do Colégio Guido de Fongalã, que vai dar uma mensagem para os doutores do ABC. Meus queridos doutores do ABC, eu desejaria muito que vocês sempre mantivessem esta data no coração e na mente de vocês, este dia em que vocês terminaram o seu curso pré-escolar e se introduziram no curso seriado, porque para o ano, no próximo ano de 87, vocês estarão no primeiro ano seriado. Então, já com mais responsabilidade, com mais trabalhos, e eu desejo que vocês permaneçam com esse espírito alegre, infantil, continuando seus estudos, mesmo mais sérios, mas continuando sempre felizes, sempre contentes. O diretor-geral do Colégio Guido de Fongalã, Padre Teófanes Augusto de Barros, também vai dar a sua mensagem aos doutorandos do ABC desta tarde. Ele, que é, sem sombra de dúvidas, o maior educador do Estado das Alagoas, o Guido completará dentro em breve meio século de existência, e Padre Teófanes, naturalmente, muito emocionado nesta tarde, em que forma mais uma turma de doutores do ABC, dará a sua mensagem a essas crianças, a esses garotos que se formaram agora. Não posso deixar de emocionar-me. Em solidariedades como esta, que mesmo revitendo-se cada ano, apresentam sempre algo de novo. E a vocês, doutores do ABC deste ano, a vocês que hoje tiveram essa grande festa que vai marcar-se na alma de cada um, o que eu desejo é que continue com esse mesmo espírito de infância, até a velha vida, porque só assim podemos vencer os grandes problemas que o mundo nos apresenta. Essa é a minha mensagem. O professor Hermes Cavalcante de Oliveira, secretário-geral do Colégio Guido de Fongalã, também quer dar a sua mensagem aos doutores do ABC, que acabam de se formar nesta tarde tão bela e tão festiva, aqui no Colégio Guido. Professor Hermes, sua mensagem a essas crianças que se iniciam na vida? Olha, estamos muito satisfeitos em presenciar essa belíssima festa, nessa tarde bonita. E é com muita emoção que eu, como secretário do Colégio Guido, quero dizer para os nossos queridos doutores do ABC, que continue com esse elã, estudando cada vez mais, para que tenha um dia de amanhã mais feliz, mais tranquilo e mais seguro. É, portanto, uma grande satisfação de todos aqueles que fazem o Velho Casarão presenciar essa grande festividade, esse marco inicial da carreira dos doutores do ABC. Obrigado. Obrigado.